Olá pessoal, essa é a música Malagueia Salerosa. É uma música de Tibagi e Miltinho feita em 1962. E existem várias gravações feitas por Estudio Enxororó, Mirário Zé Henrique e algumas outras duplas. Na verdade, essa é a versão que eu mais gosto. Essa é a primeira gravada usando o CEC. Que bonito só o cienes debaixo dessas doceias, debaixo dessas doceias. Que bonito só o cienes. Eles me querem olhar, mas se tudo o desejas, mas se tudo o desejas. Mas se tudo o desejas, nem sequer a parpadeia. Malagueia E a salerosa Bez a tu 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 Malagueia E a salerosa Idesir Bem, minha hermosa Eres linda Linda e é que será Ela é linda e é que será Como é o canto de uma rosa Como é o candor De uma rosa Contudo, hoje eu te anunciava Que me amava eternamente Contudo, hoje eu me anunciava Ingrata me tracionava Quando de ti estava ausente Quando de ti estava ausente De mim, passe eu te burlava Malaguei E a salerosa Pensar tu Lábios que serão Pensar tu, lábios que serão Malaguei Malaguei E a salerosa Indecido De mim, hermosa Ela é linda e é que será Ela é linda e é que será Como é o canto de uma rosa Como é o canto de uma rosa De uma rosa A rosa A rosa Legenda Adriana Zanotto